Fala galera do canal, beleza? Gabro, fome pra mais um vídeo do canal Hoje aqui eu vou mostrar Eu comprando o pacotão da Arlequina Essa Arlequina aqui que Veio E aí, tudo Tem os desafios pra fazer Aqui, a picareta Essa outra Picareta aqui que é o bastão da Arlequina E a piadareta Aí também Na hora de eu ver o pacotão da Mulher Gata Agora eu vou comprar o pacotão Da Arlequina Comprei Arlequina, comprado Piadareta, bastão da Arlequina E os desafios Vamos ver como que é os desafios aqui Desafios Aqui, ó É, eu fiz que tá bom Aqui, ó Aí agora eu vou dançar umas danças aqui E aí E aí E aí E aí Aqui é o item, aqui é bastão ver a lequina. Aqui é a skin, aqui é o desafio, três desafios aqui. aqui ó esse vídeo ficou por aqui falou quem gostou deixa o like se inscreve no canal falou foi até o próximo vídeo